Música Pessoal, estou aqui na feira do rolo do Vucu Vucu aqui na cidade de Santa Cruz Eu vou mostrar aqui para vocês essa feira do rolo, tem de tudo também aqui na cidade viu Vamos lá, olha tem de tudo aqui ó Pessoal aqui ó, esse senhor, é o senhor que trabalha aqui? O senhor faz o que? Eu estou registrando no canal, é bom para vocês O senhor trabalha com o que aqui? Ferragem Ferragem o senhor, a mola, a mola, a ferramenta e vento também? Isso Ah que maravilha, tem faca, facão Facão, marreta Tudo isso, me diga uma coisa, você trabalha mais com conserto é? É, e fabrica E fabrica também Como é o nome do senhor? Paulo Paulo Senhor Paulo Ó, o senhor Paulo aqui na feira de Santa Cruz Feira do Vucu Vucu, do Troca Troca Que é a feira de tudo, né? Né meu querido? Tem de tudo Seu Paulo, muito obrigado viu Que Deus continue te abençoando Ó pessoal Olha Tem de tudo aqui ó, tem de tudo ó Ó Isso aqui serve para quê hein? Isso serve para quê? Ei, quem é? Seu Paulo É do senhor Isso é o quê? Isso é de pegar macambira De pegar macambira Esse é para furar Esse fura e esse puxa Olha aí gente Pegar macambira para dar para o gado Beleza Essa mola aqui é de quê? Para fazer reboque, né? Ele está de quanto esse esfacão? É o senhor que fabrica? Veio de Pernambuco Veio de Pernambuco E esse aqui é o quê? É o quê? Redão para boi Redão para boi Para amansar boi, né? Ah, entendi Beleza Vamos dar um giro aqui gente Vamos dar um giro Aqui é a feira do troca-troca Do vucu-vucu Olha aí ó Vamos pesquisar o preço dessa bicicleta Estão vendendo essa bicicleta aí? É? Está pedindo quanto dessas bicicletas? Está quanto? 350 É a monarca que ano é ela? 78 Eita, e está bem arrumado É uns 350 reais a pedida Está bom E as outras não é para vender não? É para vender Quem é os donos? Isso daí Olha, sai escutando a conversa caladinho Como é que vai vender desse jeito? Qual é a sua? Rapaz, é porque se a gente tem para vender É quem quer comprar É, qual é a sua? A verde? É Está pedindo Nessa vermelha Está pedindo quanto? 400 400 que ano é? É 90 90 É monarca também, né? Muito bom Está a bons preços Vai vender logo se Deus quiser Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigadão, querido Olha, pessoal O negócio está arrochado aqui para passar Aqui tem o que? Aqui tem Mola Tem de tudo, olha Olha as mesas aí, olha Ferramenta de trabalho Marreita Talhadeira Chibanca usada É de tudo aqui, olha É o raidinho para vender Olha Aqui vende tudo Está vendendo a bicicleta por quanto? Que ano é ela? 2021 Essa é nova Monarca é? Não, é imitando É imitação da Monarca E esse raidinho é quanto? 70 70 Um pelo outro Um pelo outro Primeira, meu irmão Aí a bicicleta é 400 650 Até a TV aqui tem TV ali Olha Acaba de estar fazendo negócio Aqui tem de tudo Na feira do Vucu Vucu Olha Olha Quanto é a caixinha? 50 conto 50 conto Pega pendrive Pega tudo Como é seu nome? Gaúcho Gaúcho? Eita, lá do sul Vem aqui para Santa Cruz Para o Nordeste Que maravilha Gaúcho, Deus continue Te abençoe Estou fazendo só a matéria aqui Viu? No canal Busca Pé Viu? Obrigado Olha pessoal Olha Tem de tudo aqui Viu? Tem de tudo É pequenininha a feirinha Aqui do Vucu Vucu É só dali para cá Muito pequenininha Mas bem movimentada Viu? Que maravilha Né gente? Santa Cruz Viu? Fiquem todos com Deus Tchau queridos